Se você já começou a aprender, já percebeu, e se ainda não começou, quando começar vai descobrir que aprender 3D não é um processo muito fácil e nem rápido. Isso porque nós que somos designers gráficos, somos muito familiarizados com o mundo 2D. No máximo, um bebo em voz no Photoshop, não é mesmo? E quando saímos disso para um universo tão diferente que é o 3D, temos que aprender tudo do zero, como se fosse uma criança aprendendo a andar de bicicleta. E não foi diferente comigo, né? Pra chegar até aqui eu tive que ralar muito, muito mesmo. E é por isso que hoje eu vou trazer pra você 3 dicas de como aprender 3D com um método 100% comprovado, que foi como eu mesmo aprendi. Então fique aí, que logo depois da vinheta eu volto com esse assunto quentinho pra você, beleza? Meu nome é Marcelo Pobro, eu sou designer gráfico, freelancer e o criador da 3D para Designs. No vídeo anterior eu falei de 11 consequências que o 3D trouxe pra minha carreira de designer gráfico. E se você não viu ainda esse vídeo, dá uma pausa nesse aqui e vai até aqui na descrição. Eu deixei o link desse vídeo pra você. Eu acho que é muito importante você entender o que você pode esperar que aconteça quando você começar a trabalhar com o 3D. O designer que domina bem o 3D com certeza será uma referência em qualquer lugar do Brasil. Isso porque, além de ter poucos profissionais que dominam a técnica, o 3D tem um alto poder de decepção. Não é à toa que um grande blog de design aqui no Brasil falou tanto do 3D como tendência nesse ano de 2018. Se você trabalha com 3D e não mora em uma capital, por exemplo, a chance de você ser o único designer que manja de 3D na sua cidade é muito alta. Principalmente se você mora no interior. Suponho que você seja um designer inteligente e não quer que a vantagem que o cliente veja em você seja seu preço baixo, não é mesmo? Então a melhor forma de se tornar uma referência é agregando valor ao seu serviço. E pra isso o 3D cai como um a um. Agora se você está pensando que só saber 3D vai fazer de você uma referência no mercado de design, você está muito enganado. O 3D não substitui de forma alguma o bom design. Pelo contrário, o 3D bem feito, ele tende a somar-se ao bom design. Por isso é importante que você seja criativo antes de tudo. Mas se você é mesmo designer, creio que isso não seja um problema. Primeira dica, aprenda com tutoriais na internet. Em 2011, quando eu me interessei em aprender 3D, a primeira coisa que me veio à cabeça foi de tutoriais no YouTube. E o estava certo. Foi no YouTube que eu aprendi os primeiros passos no cinema 4D. É um software de criação 3D. Milhares de tutoriais grátis e ensinando várias técnicas diferentes. Depois de algum tempo, o YouTube não era mais suficiente. Foi quando eu conheci o Vimeo. Descobri que ali também tinha muitos tutoriais de cinema 4D. E eu estudei muitos deles também. Há algum tempo eu descobri um tipo de playlist no Vimeo que tem reunidas mais de 400 páginas com milhares de tutoriais de cinema 4D. Se você quiser conhecer, o link está aqui na descrição. Além do YouTube do Vimeo, aprendi muita coisa legal também com os tutoriais de Nick Campbell do site Go Sky Gorilla. Então quando você tiver um tempinho aí e querer estudar cinema 4D, entra no site Go Sky Gorilla, dá uma pesquisada lá que tem vários tutoriais legais pra você. No YouTube, no Vimeo, entra nesse link. Cara, tem muitos tutoriais legais. Você não vai se arrepender, beleza? Segunda dica, aprenda praticando. Uma coisa que eu achei bem legal no cinema 4D é a praticidade que ele oferece. Depois de ter estudado vários tutoriais, eu percebi que quanto mais eu praticava, mais eu ficava bom e mais coisas novas eu aprendia sozinho. Eu aprendi tanto sozinho que hoje o meu fluxo de trabalho é mais baseado no que eu aprendi com a prática do que o que eu aprendi através de alguma instrução. Então se você quer ficar bom em alguma coisa, principalmente no 3D, pratique. Terceira dica, faça um curso. Como eu disse agora há pouco, eu aprendi muito com os tutoriais do YouTube, do Vimeo e do GraceKey Gorilla. O problema é que demorou muito pra que eu aprendesse de fato. Se por um lado ter tanta informação gratuita foi uma vantagem, por outro lado, foi um incômodo muito grande perder tanto tempo testando o que funciona e o que não funciona pra finalmente aprender algo relevante. Sem contar que 90% dos tutoriais relevantes que temos na internet não estão em português. E como eu não entendo uma outra língua, eu fiquei muito perdido. Como diz um amigo meu, a única forma de fazer os tutoriais é seguindo mal. Se você assistiu o vídeo anterior, onde eu listo 11 consequências que o 3D trouxe pra minha carreira, você sabe que eu fiz um curso de maquete eletrônica. Certamente eu podia aprender com tutoriais grátis na internet, mas eu tinha pressa e não podia perder tempo testando. O curso é basicamente um método que um profissional ou uma escola criou reunindo as informações em um passo a passo porque ele acredita que seja fundamental que o aluno saiba pra atingir o resultado desejado. Dessa forma, o curso se torna um atalho pra quem quer aprender com clareza ao invés de uma enxurrada de informações desconectas. Bom, então essas foram as 3 dicas de como aprender 3D que eu tinha pra vocês. E agora que você sabe pra onde começar, não fique aí parado, viu? Quanto antes você começar a aprender 3D, mais rápido vai dominá-lo e começar a ganhar dinheiro com ele. Desde o início da minha carreira, eu sabia que a minha paixão era publicidade. E um dos motivos que me levou a fazer um curso de maquete eletrônica foi poder aplicar de alguma forma o que eu ia aprender para a criação publicitária. Confesso que não foi tão fácil, já que maquete eletrônica é tão diferente de criação publicitária, né? Mas eu consegui. Seria mais fácil se eu tivesse feito um curso de 3D pra publicidade. Mas eu não conhecia nenhum curso e até hoje eu nunca venho no mercado. E foi exatamente por isso que em 2015 eu criei a 3D para Designs, para levar meu conhecimento para outros profissionais que também queriam aprender 3D focado em publicidade. Criei alguns tutoriais básicos, mas com conteúdo muito rico, que ajudaram mais de 200 designers em todo o Brasil e também fora dele. Mas eu sempre senti que eu deveria fazer um conteúdo mais completo, que desse ao aluno a autonomia para criar seu jovem sem limitar sua criatividade. Por dois anos eu adiei esse passo, mas chegou a hora. E é por isso que eu anuncio o treinamento 3D para Designs Pro. É isso mesmo. O treinamento pra você que quer deixar de ser mediano e se tornar um profissional de 3D para publicidade. Então se você quiser saber mais, fique atento ao nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, curta a nossa página e se prepare para o melhor curso de 3D para Designs do Brasil. Então é isso. Grande abraço. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima.